Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no Mininds e no Dólar para o nosso EAD. Você não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal para ter direito de assistir as playlists, uma que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para você aprender um pouco a entender um pouco essa movimentação de mercado, entender um pouco sobre como agir aí no mercado. Então é só para membros, inscreva-se e aí você consegue assistir esses vídeos da playlist. Vou deixar disponível aqui também para vocês, conteúdo gratuito aqui no nosso grupo, o link está na descrição dos grupos, é só entrar aí. Quer saber sobre corretoras, corretoras fora do país? É só entrar aí também na descrição que você vai encontrar os links para você abrir conta, fazer tudo certinho aí, tá bom? Só entrar aí, é tudo bem tranquilo, bem simples, bem fácil aí você seguir e você consegue fazer tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém aí você consegue fazer as coisas. que é um negócio muito bom, né pessoal? Porque se você não ficar dependendo dos outros é muito bom, né? Apesar de a maioria gostar de a validação dos outros para tudo e não viver ao seu total, da sua experiência adulta, né? Então você sempre está esperando alguma coisa de alguém, então é uma forma aí de você conseguir fazer alguma coisa por você mesmo, conseguir fazer alguma coisa e se transformar aí, tá? Mexer na tua vida um pouco. Tá bom, pessoal? Começar aqui com o mini índice, hoje, que tivemos hoje aqui no mini índice, foi um dia que começou difícil, né? Deu um trade bem rápido aqui de venda legal e deu outro tradezinho de venda aqui bem rápido, tá? E não continuou. O segundo e terceiro, o terceiro e quarto trade do EAD foi uma compra aqui nesse ponto aqui, com alvo nesse ponto, tá? E depois, depois dessa bagunça aqui, né? Uma compra aqui até esse ponto acima, tá? Acabou, aliás, eu era um pouco abaixo aqui, desculpa, um pouco abaixo aqui. Acabou esses trades aqui, depois exatamente no rompimento da linha de tendência, tivemos uma venda, tá? Com alvo, se eu não me engano, o alvo era, se eu não me engano, o alvo era aqui, ó, por aqui mais ou menos, tá? E na hora do almoço aqui, o preço derreteu aí, veio com tudo, a gente estava esperando um alvo, é... Eu passei o pessoal aqui, um alvo nesse ponto e correção nesse ponto, que foi onde ele fez a correção mesmo da onda, tá? Então, foram os trades bem legais aí, pra quem já tá acostumado aí, quem já entra na sala e começa a entender, começa primeiro a assistir os vídeos, entender o que a gente fala, entenda uma coisa, Pra quem, você que me pede por e-mail todos os dias, a galera que me pergunta, é uma sala onde você vai se desenvolver como um trader bom, um trader que vai conseguir olhar, fazer seu dinheiro, não é um cara desesperado que sai clicando em qualquer lugar, igual você é hoje, que esse trader mais ou menos, meia boca que você acha que você é, acha que você faz algum dinheiro, entendeu? Não, você vai se desenvolver como um trader bom, um trader bom opera com consciência, um trader bom, ele não faz de qualquer jeito um trade, tá? Então, você vai ter que, você que quer entrar na sala, é, entra pra se desenvolver. E lembra de uma coisa, é, eu tô lá todos os dias, pra passar coisas interessantes, importantes do mercado rolando. Coisas que a gente, são básicas, estão todas gravadas pra vocês. Então, pra você baixar um pouco a ansiedadezinha, você que é ansioso, você que tá muito com, pra perder você é excelente, sabe, pra perder 5 mil, 8 mil, 3 mil, é, fica falando que vai entrar na EAD, fica perdendo dinheiro e depois você entra, tá? E entra com a maior pressa do mundo de recuperar, é, dinheiro perdido, vou falar pra vocês, você entra, assistam os últimos vídeos, assistam os vídeos de gerenciamento, pra você não fazer o que você faz normalmente, que é só fazer besteira. Você tá entrando pra você aprender a virar um trader bom, a virar um trader, ou até um trader, uma pessoa melhor, tá? Porque ali é lugar de você se desenvolver, tá? E aprender. Vamos ver o que vamos ter aqui pro mercado amanhã, tá? O que temos aqui pro mini índice amanhã. O preço pode, é, continuar aqui, ó, romper nesse fundo aqui, ó, continuar essa tendênciazinha aqui, e voltar a descer aqui, ó, direto aqui, tá? Pode continuar descendo direto, só fazendo esses repites aqui e voltando. A trabalhar direto. Ele pode chegar nesse ponto aqui, ó, ele pode chegar nesse ponto aqui, testar esse ponto aqui, romper topos aqui, e voltar aqui, ó, novamente, voltar nessa região aqui, ó, pode fazer isso aqui, ou até um pouquinho mais, tá? Ou até um pouquinho mais. São as duas possibilidades que a gente vê aqui pro mercado amanhã, tá? Ah, mas e se ele abrir já romper no topos aqui? Ah, se ele abrir aqui, ó, romper no topos aqui, ó, ele romper topos aqui, pode ficar trabalhando aqui, ó, trabalhando nessa região aqui, ó, tá? Pode ficar, se ele não, é, não romper esse ponto ou esse ponto aqui, ele vai ficar lateralizando esses pontos aqui, ó, nesses pontos aqui. Então, a gente vai estar atento a essas situações, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar, né? Aqui, ó, pro pessoal que pergunta do EAD, é só entrar aqui, ó, www.shaketrades.com.br, é só entrar no EAD B3 aqui, tá? Quem quiser fazer o EAD B3. A galera que tá perguntando de ações pra mim, que é montar carteira e tudo mais, o curso de ações é isso aqui, ó, é um curso de ações bem completo, tá? Vai sair, aprender a fazer tudo aí, tá? Relacionado a ações. Então, pra você já ir se desenvolvendo, a galera que tá entrando com dinheiro já e quer deixar um dinheiro rendendo, e criar uma carteira e fazer tudo mais. O pessoal do Forex à noite aqui é o EAD Forex, tá bom? É só entrar aí e assistir, no caso do EAD B3, tem uns 100 vídeos lá pra você assistir. É, você entra, assiste, faz tudo do jeito que tem que ser feito. Segue o gerenciamento e daí a gente vai fazer suas metas de acordo com a sua conta e se desenvolver de acordo com o seu perfil, tá bom? Sua conta e tudo mais, tá? E depois você vai crescendo, vai melhorando e vai evoluindo, tá bom? É isso aí. Vamos continuar aqui no dólar. Aqui no dólar, hoje, tivemos essa queda maravilhosa, tá? Muito boa aqui, né? Esse trade de venda aqui. A gente teve o bad boy aqui, foi até o final, tá? Até o final, depois a gente teve um... A gente teve trades, dois, três trades bem grandes aqui, né? Quem não tinha entrado logo no início ali nas vendas, a gente teve dois, três, três bem grandes, tá? Alvos grandes aqui. E depois a gente teve uma compra, tá? Uma compra aqui, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo e ele bateu tudo, tá? E foi embora. Bateu tudo e foi embora. E ainda continuou aqui uma altazinha aqui, tá? Depois de ficar lateralizando, igual a gente tava observando, que ele ia ficar lateralizando um pouco aqui. Aí ele interrompeu o topo aqui e continua essa alta. O que a gente tem pra amanhã aqui no dólar? No dólar aqui pra amanhã, o que a gente espera dele aqui? O preço aqui, pessoal, ele pode dar uma testada aqui, tá? E continuar até aqui em cima e depois voltar a testar esses pontos aqui. Algo nesse sentido aqui, tá? Ele pode abrir aqui, ó. Tá? Abrir aqui rompendo aqui abaixo aqui. Tem que testar um pouco aqui. Tá? Trabalhar aqui nessa região, tá? E voltar novamente a buscar esse topo aqui e trabalhar dessa forma aqui, ó. Fazer mais ou menos o movimento dele nesse sentido, tá? Então, a gente vai seguir aqui de acordo com o primeiro movimento do dia, tá? E vamos seguindo com ele. Tá? Caso venha romper e seguir aqui, a gente venha além aqui, tá? Caso venha romper e venha seguir aqui, a gente vem com ele além aqui. Só vamos de acordo com o movimento, tá? Mercados aí estão em cima de pontos principais, lateralizando e a gente só vai respeitando o movimento e sem achar que é muito... Por exemplo, o dólar hoje deu muita grana, né? Pra galera que operou. Então, a pessoa acha que desce muito e na verdade ele voltou todo o movimento, né? Da mesma forma que ele desceu muito, ele já subiu todo o movimento na hora do almoço ali. E a gente avisa o pessoal, ó. Entra, tal, ali. Tem alvos, faz um parcial, pelo menos, pra você deixar o negócio acontecer. Às vezes a gente, quem tá aprendendo, não entende o lápis temporal das operações e deixa muito dinheiro na mesa. A gente tem que aproveitar o máximo possível dos movimentos. Vocês vão entender isso. Com o tempo que vocês vão estudando, assistindo e reassistindo, até esses vídeos de estudo, vocês vão entendendo. Ou no decorrer, no movimento ali do mercado, vocês vão conseguir segurar um pouco mais as operações. E se dá melhor no mercado também. Tá bom? É isso aí, pessoal. Sucesso pra vocês. Deixa o like, compartilha e até a próxima. Valeu. 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 Tchau, tchau.